Quem sabe onde rola um cinema pra nós dois Dois pra lá e pra cá Quem sabe até depois de São Luís com Zaca Você indo de mim, eu fico sem entender Penso o momento certo pra poder dizer Pra poder dizer Fica aqui, deixa ver, pensa mais, pensa o que Você tá gostando até de mim Volta, não já tá tão tarde Deixa eu te falar que eu desejo com você Fica aqui, deixa ver, pensa mais, pensa o que Você tá gostando até de mim Volta, não já tá tão tarde Deixa eu te falar que eu desejo com você Liga pra galera e fala que a gente vem explicar depois Deixa um mistério no ar, deixa que vai perguntar Se a gente é namorado, fica disfarçado Deixa eu te capaz, é calado, mudando o destino Só não é um lugar onde você vai me encontrar Você era VIP, princesinha, tá de open bar E eu de camarote, tirei onda de love Com um espelho no teto, cama giradora Pura sorte Fica aqui, deixa ver, pensa mais, pensa o que Você tá gostando até de mim Volta, não já tá tão tarde Deixa eu te falar que eu desejo com você Quem sabe hoje rola um cinema pra nós dois Dois, dois pra lá e pra cá Quem sabe até depois Fica aqui, deixa ver, pensa mais, pensa o que Você tá gostando até de mim Volta, não já tá tão tarde Deixa eu te falar que eu desejo com você Fica aqui, deixa ver, pensa mais, pensa o que Você tá gostando até de mim Volta, não já tá tão tarde Deixa eu te falar que eu desejo com você Tchuc-tchuc-tchuruchu Tchuc-tch systematic tá bacana do jornal da can�á do jornal da can�á do jornalura Deja ter junto, que eu desejo com você Tchuc-tchuruchu Tchuc-tchururu cho Tchuc-tchurujoku Tchuc-tchururu cho Quem sabe hoje rola Um cinema pra nós dois Dois pra lá e pra cá Quem sabe até depois dançar o Luiz Gonzaga